Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, estamos de volta no GTA V e hoje nós vamos estar patrulhando com a Força Tática, beleza galera? Vamos estar com essa Trailblazer aqui do mano Turugo, logo atrás temos as três viaturas aqui de trás do Sky, logo eu vou estar gravando com elas, beleza? Duster, Palio e SW4 da Força Tática, quem quiser já pode até escolher aí nos comentários quais delas vocês querem, nós vamos patrulhar hoje então com essa nova Trailblazer aí do Turugo, beleza? É, vamos lá, foi muita delonga, vamos lá. O interiorzinho está caprichado, essa daqui não pegou fogo ainda não, não está com indícios de fogo não. Bom, vamos lá galera, minhas texturas, já vou mostrar antes que alguém fale que está bugado, né? É, está tudo no, pode ver ó, muito alto, muito alto, muito alto e alto. Então é, não sei o que que é que está fazendo esse bug, pode ver que as ruas é outra, eu tentei trocar para ver se era bug. Opa! Ah, véi, olha os carinha, véi. Ah, mano. Saíram tudo, véi. Tá, pega. Eita caramba. Ah, véi, os parceiros saíram tudo fora, véi. Ah, vamos ter que ir sozinhos, né galera? Pode ver que eu queria colocar os parceiros, mas... Vamos ter que ir sozinhos, pelo visto. Bom galera, voltei ó. É, spawnei outros parceiros sozinhos e não viram. Opa, vamos ali, vamos ali. Vamos correr essa ali ó. É, a viatura, infelizmente, ela está no lugar de um carro que é meio pesadão para andar, tá ligado? Aí, talvez vocês vão sentir ela meio apesadona. Deixa eu ligar aqui ó. Nossa, viatura andando por aqui ó. Acho que eu vou sentir mais, né? Que a viatura está pesada. Talvez no vídeo vocês percebem. É o lugar que a viatura foi colocada. Coloquei ela no lugar daquele policiote, eu acho. Olha, eu... Deixa eu desligar aqui. Eita, filho. O que está acontecendo com esse trânsito? É, em questão da sirene nova, galera. Eu descolei já o áudio, beleza? É, um colega meu vai estar fazendo ela aí pra nós. O Rafael está ajeitando aí pra nós. E vamos... Pai, aqui dentro, tem dois caras ali na loja. Ué. Beleza, eu não consegui entrar. Ué, é ali, mas eu não entro. E aí? Beleza. Como que se esse maluco está ali? Deixa eu mandar esse cara sair daqui. Não, deixa. Vamos ver, eu acho que tem alguma coisa pra eu ir fazer, velho. Beleza, aqui também não entro. É, mano. Como que aqueles caras estão lá dentro e eu não consigo entrar? E tirar eles de lá, velho. Vamos ver aqui por cima. Não entendi muito bem essa. Os caras estão lá dentro, mas eu não consigo entrar. Vamos ver se tiver como entrar aqui por dentro. Deixa eu pegar a lantern aqui. Os caras estão aqui embaixo, ó. Mas como eles estão lá dentro, é difícil saber, velho. Infelizmente. Não tem lugar nenhum aqui e tal. O que dê pra entrar. E agora? Como que eu vou tirar de lá, galera? Alguém tem alguma solução aí? Alguém que já teve esse QRU. Que joga aí o GTA V, né? Alguém que eu vou tirar da janela lá. Vamos ver se ele sai. Sai daí, vai. Agora a porta abriu. Vai, vai, vai. Vamos ver aqui. Um levou bala, vai. Vai de costa, de costa, de costa. Um já era. Um levou. Fiquei bala nele aí. E a porta abriu. Vocês viram? Conor. Ering. Ering. Vamos prender esse maluco aqui. É o... Apertar e segurar o E, eu acho. Isso. Tô. Um toquinho no E aqui. Deixa eu chamar. Espero que não crache, né? Beleza. Vacilão. Tive que meter um tiro na porta pra abrir essa bexiga. Não, eu ainda sei... Vocês não sei se vocês repararam, mas quando eu cheguei, eu mirei, eu ia atirar. Aí eu pensei, não, os caras iam reclamar, né? Iam falar, ô, atirando. É, antes eu tivesse atirado, né? Eu ia gravar com o COI. Ia não, eu vou. Então, o próximo vídeo aí, já... É... Já vou fazer com o COI. E aí... No próximo... Em outro vídeo, a gente já faz com a... Com a viatura do... Do Manuskar, beleza? Vamos lá, vamos continuar nosso patrulhamento. Beleza, vamos lá, ó. Viaturinha da hora. É... Hoje... Hoje eu não vou ficar muito aceitando chamada, beleza, galera? Hoje eu vou fazer uma coisa que vocês me pedem há bastante tempo, que é... Mas se ficar abordando o veículo... Opa, dá para a gente ter parado ali, né? Essa moto já vai ser a primeira. Esperar só... Liberar o trânsito aí, nós... Já abordando essa moto aqui. Ah, galera, deixa quieto, ó. O sinal abriu, fechou e o cara ficou ali parado da viatura. Vambora, vamos circular. Opa. Indivíduo suspeito. Eu só vou aceitar o corrente quando ela vir assim, galera, ó. Se demorar, nós vamos fazendo abordagem essas paradas, tá ligado? Oxe, o jogo deu uma baixada de som. Tô falando que meu jogo tá estranho, galera. Eita, o cara pulou... Aff, mano. Galera, pelo que eu tô vendo, isso aí vai ser rotina. Em todo vídeo, tá tendo um louco de um policial pulando. E aquele maluco atravessando. Aborda aí. Ei, cidadão. Boa noite. Vou abordar ele aqui. Vai pra cara, X. Sai da rua aí. Vira de costas aí. Aí nós já checo... Opa, droga. Já tá encana. James McLovin. Vamos checar aqui. James McLovin. James McLovin. Nem vi se eu escrevi certo. Acho que não escrevi não. Beleza, o indivíduo tá na mão. Não vou... Vou conduzir ele não. Vou mandar uma viatura vim aqui. Pra nós não perder muito tempo, entendeu? Manobrar a viatura vim aqui. O cara tava com droga ali e tal. Pode ver que a textura da grama tá feia aí. Não era pra tá assim. Era pra tá... Tudo full, entendeu? No talo mesmo. Beleza. Devia estar sendo transportado ali. Bora. Bora retomar. Bora lá. Agora tamo em três homens. Opa. Código três. Obrevidade. Na outra. Colocar a arma apontada. Caramba. Cê é louco? Eu vou esperar o cara vir. De palhaça, ó. Deixa eu ir a miel aí. Saudar daqueles pluguinhos. Parava o trânsito. Não acontecer essas baboseiras aí. Caramba, galera. Vamos correndo atrás da outra. Bom. IML já tá aqui, ó. Já vou aceitar a outra. Cadê o IML? Tá ali, ó. Tá ali no bequinho. Já tá vindo. Vamos lá que é um tráfico de droga. Larga esse cara aí. Então, hoje ele tá... Trabalhando pesado, hein. Vamos lá, vamos lá. Vai, tiozão. Então, vai. Bora. Parece que o jogo tá jogando os carros pra fechar nós, tá vendo? Tô indo tudo desligado mesmo, que é pra favorar mesmo, tá ligado? Bem no beco ali, ó Cadê, 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 cadê? Liga a luz alta Se correr já vai tomar Correu, 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 correu Dispatch, nós temos olhos no perp Dispatch, nós temos olhos no target, vamos para o engenhar Dois indivíduos, que louco Peguei esse, deixa o policial que desceu Dispatch, nós temos olhos no perp Perdeu, peguei os dois, galera, viu? Feliziana deu uma... Uma cagadinha, mas hoje já funcionou Ô louco, aprendeu três, velho Tinha mais outro por aí, que eu não sei onde Vamos jogar ele no chão Uma viatura aqui pra transportar Os caras do choque já tá aqui, ó Nossa, velho, tá assim, ó Só porque eu não queria puxar a QRU Tá vindo uma atrás da outra, velho Agora eu acho que ele vai pilotar até a DP, eu acho É isso mesmo, ó Bom, deixei ele lá Deixei ele lá e nós vamos Cheguei nosso caminho aí Virou pra lá e nós vamos embora Vamos, vamos quebrar lá pros becos lá Pra... A moto, a moto, deixa ela passar Confiante que tá suave, que tá nada Gostou Beleza, desembarca aí Chega lá Vamos pedir o... A identificação dele Nossa, precisa chegar tão perto assim Não Não, viu Mac Alistair Nossa, que nome louco Bom, tá tudo certo Essa moto não dá pra nós checar ela A moto nós não estamos conseguindo checar Porque não tem placa, não tem nada É... Deixa eu vir aqui na viatura Vou apertar o Q aqui L-Alt Checar aqui se é a moto dele Doble... É, é dele, ó Já dá pra checar a moto Beleza Certeza ele vai levar um capote na hora que ele for sair daqui Beleza senhor, tudo certinho Direito com cuidado Ah, não levou um capote não Menos mal Vamos focar aí Bom galera, vamos retomando aí O trânsito tá muito louco Olha que textura feia que tá ficando na rua Vele Olha a grama galera Eu vou depois passar esse jogo com SSD pra ver se é algum problema Sei lá, não sei Olha que textura feia e na hora que chega aperta Opa Eita caramba, quase bati a viatura É em cima ou em baixo será em? Será que é em cima ou em baixo da ponte? Vou tentar dar uma olhada aqui Vou tentar dar uma olhada aqui Mano, eu acho que é em baixo Mano, eu acho que é em baixo Eu acho que é em baixo, é em baixo Eu acho que é em baixo, é em baixo Vem nessa rua ruim aqui ó Espero que seja né Correndo pra cá Tá na rodovia? Tá na rodovia Vazando Bora Não sei que ocorrência aqui é Bora tentar forte né Que o azar do ladrão é certo É a van 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 Parou, 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 parou Não sei se... Caramba, mano Ah galera, eu não vou spawnar mais Booty Guard não Eu sei que vocês gostam que eu sei mais real Mas... Oi Mas pelo amor de Deus Tá enchendo o saco Esses caras só fazem a borrada Deixa eu ver se não tem ninguém atrás Aparentemente não Não sei o que pode ser isso Vamos fazer esse acompanhamento aí Nossa Já se fudeu Já se entregou ali Sai, sai, sai Com a mão pra cima Deita, 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 deita Vai, 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 vai Deita, deita Beleza Ah, ele tá dirigindo em velocidade alta Galera Vamos revisitar ele aqui Ver o que que tem Essa porta O cara tá em BH Eita Eita Vou colocar minha aviatura aqui Tá algemado, viu galera É porque vocês viram que é pug do geu Solta A gente gostou do braço do maluco Esse cara vai levar uma porretada já já Vocês vão ver só Mas aí vai ver só porradão que ele vai levar no meio da cara dele Pagão de bebê Vai vacilão Que desmadre Eita, pega Vou te colocar na aviatura e você fica Se você sair mais uma vez Você tá fugido na minha mão Parar do papo Vamos ver aqui galera Ah, tem essa DP aqui Pra trás Espera aí Vamos levar ele lá Vamos levar Trampo louco hoje Pelo amor deus Difícil esses caras Respeitar nós hoje Só quero eu cortar ali Ele se mata Vem Steve, vem gente Boa, ainda peguei os parceiros Ainda Vai esse maluco lá Deixar ele detido E GG Essa versão da LSFD Ela ficou boa Mas ela tem muita coisinha chata Que nem você chamar apoio E não vinha Com a farda que você colocou no jogo Ué, que bicho que é aquilo Nossa, farda de chão rosa Daí é certeza que é da rua que eu coloquei Bugado Oh meu Deus Vou ter que arrumar outra rua Ué, que bosta Deixar a mala aqui E nós vamos retomar aí Boa Vamos retomar Aqui é PQRV Tem uns diálogos aqui Vamos lá Sair dessa parte aí Que tá com essa sobra bugada Ah, vamos Vamos voltar por lá Onde nós Nós estávamos vindo Que tinha aqueles caras Passando lá embaixo Do viaduto Meio correndo Era um loirinho Outro de camiseta rosa Vamos ver se nós Enxergamos ele lá E a bordo Eles estavam Nessa parte de baixo Ali Acaba por ali Deixa eu ver Por onde que eu vou sair lá Vou entrar aqui Vou entrar aqui E vou sair lá É até a viatura aqui Galera É, dá pra mim ter subido ali Peraí Tio Peraí Embaixo desse viaduto Qualquer um Que nós vier aqui Nós vai me ter Uma abordagem Opa Os três aí Correr não Vai correr não Vai ficar de boa Ou vai correr Vai, deita aí O que correu Levanta Ah mano Meus parceiros Já vai levar Minha viatura Embora Vou pegar Mais esses Infeliz Não Eu quero revistar eles Jesus Oh, LSPD que dá a travar Está com a identidade falsa Bob McVay Bob McVay Tá válida Mandar ele Me seguir aqui Ah não Melhor levar ele assim Lá vacilão Porque correu O outro maluco também correu Mas Fazer o que né Nossa A polícia está descendo E subindo a viatura Fica aí Se algum deles Ali tiver Solta o cara Mano Ele sai Isso daqui Verde de costas Aí Se algum deles Se fuder Você vai se ferder Juntem Deles não Não é dele Bandido Bandido Tá certo Pelo menos Aquele ali Deu um choque Na bunda De um É Vaz Cristo O que é O que é Jesus O que é O que é De pô Fazer o que Agora ele vai De equipar DP De equipar DP De equipar DP Deu aqui Não é Não é Não é Nubi Tô perdido Aqui Transporte Transporte Beleza Beleza Então eu vou tirar tudo essas coisas e reinstalar esse GTA 5, o problema não é nem reinstalar ele, o problema é torcer pra dar certo né, pra funcionar. Opa! O que que tá acontecendo? Ah tá ali, tá ali, sai, 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 perdeu o visual ali dos ladrão, aqui, 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 é eles? Vamos lá! Vamos lá! Tá armado! Para, para! Joga a arma, joga a arma, joga a arma! Joga a arma, facilão, joga a arma! Eita! Para, para, para! Um batido de outro lugar, cadê? Acho que dali vai clicar, ó... Pelo barulho parece ser daqui, ó Não, não é aqui não Deixa eu ver, peraí, o xizinho tá Deu outro xizinho aqui, ó Ah, passou pra lá, então Passou e meteu tiro, vai Corre, corre, corre Último lugar visto, tá ligado Hum, já era, vai dar perdido Mais um se lascou Ah lá, fugiu Deixa eu ver se eu vejo alguém suspeito por aqui Vou dar esse maluco aqui Parou, 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 parou Eu não quero problemas com você Ixi, é velhinho, mano As costas aí pra mim O maluco deve ter a mesma fisionomia do outro Deu assim, vazou fora no carreirão Vamos entrar aqui, ó, vamos Só fazer uma busca e aí eu já vou finalizar o vídeo também, galera Tá atrás ali, ó Acho que é da mesma gangue, hein Tava fazendo roubo na lojinha lá Vamos correr lá e... Nossa, o som bugou Nossa, o maluco... Cês viram, galera, como esse jogo tá foda? Ele acelerou pra bater na minha... Aqui, ó Tem que parar ele Tô sozinho na VTR Virou Tô dando a volta aí, ó Tá tudo perfeito o jogo Só a rua mesmo que tá me incomodando Mano, esse cara tá de tiração Prefiro da travessa Ele vira na frente do... Ah, não Nem fudendo, velho Vai tomar um tiro de taser no pé da orelha Nossa, pegou pistola de combate sozinho Sem eu mandar pegar Caramba, a vanzinha agora acelerou, hein No sentido do Grove Preendo, tiozinho Pegou o Grove, filhão Vai furar o pneu logo, galera Pra o pneu atingir ser muito longo Entendeu? Vai parar, vai parar Eita Eu ia falar isso agora Eu tô sortudo pra furar tanque de combustível dos aí Alô, que seu S lá vai pegar fogo é no seu carro Eita O que foi que eu falei, galera Meu Deus Parou Deita, 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 deita Rápido Que é o osso, galera Que é o osso Vaza, vaza, vaza Vaza, vacilão Que é vaza não Larga ele aí, então Já era, maluco Achou que ia ser assim E a pinotia Oh, caramba, velho É o parceiro É o parceiro do outro, galera Esse daqui Olha, achei tatuagem na cara Olha A arma Agora que agora eu soltei a algema, né Fica aí, vacilão Deixa eu mirar Deixa eu pegar a arma Eu podia ter Ter matado ele logo Isso mesmo Vacilão Padrão não tem vez não Ia chamar o Coisa Bom, galera É assim que eu vou finalizar Esse vídeo, beleza Espero que tenham curtido o vídeo Se curtiu, não esquece De deixar aquele like Se inscrever no canal E é nóis, galera Valeu Falou Abraço Até o próximo vídeo E fui